O crime de Lula e três teorias explosivas reveladas. O Lula cometeu um crime no dia de ontem e três teorias estão em todos os lados. Então no vídeo de hoje nós vamos analisar as três teorias e chegar à conclusão de qual das três realmente é a realidade. O que realmente vai acontecer, o que realmente pode ter acontecido. A teoria número um, boi de piranha. Teoria número dois, a burrice do século. E a teoria número três, não dá ponto sem nó. Nós vamos analisar essas três teorias e chegar à conclusão. Eu sou o Fábio, se você não está inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se no nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos e vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque precisamos entender o que aconteceu no dia de ontem. E aí, Xandão, o que você vai fazer? Vai partir para cima do Lula ou vai deixar as coisas como estão? Teoria número um, é o boi de piranha. Ou seja, muitas pessoas acreditam que o Lula não é burro. E o Lula pode ter usado de sua estratégia para derrubar o Boulos. Derrubando o Boulos, ele então teria um candidato em uma capital. Já que Lula não tem, o PT não tem candidatos em capitais nenhuma. Em nenhum lugar do Brasil, nas grandes capitais, o Lula tem chance de ganhar a prefeitura. E claro, eu e você sabemos que talvez a capital mais importante de todas seja São Paulo. É onde, se você ganha São Paulo, você terá um cabo eleitoral muito forte para que você possa ganhar em 2026. Mas, Fábio, peraí. Se o Lula fez isso sem o Boulos saber, O Lula jogou o Boulos na fogueira? Olha, olha essa matéria aqui, por exemplo. Só para você ter uma ideia do que a gente está falando. E essa é de onde vem essa tese, que a teoria número um seria o boi de piranha. Joga o Boulos na fogueira e a gente coloca o nosso candidato. Por jurisprudência, Jair Bolsonaro. Botaram até o nome. A jurisprudência Bolsonaro. Boulos pode ficar inelegível até 2032. Em caráter reservado. Então, eles se encontraram como advogados que entendem de coisas de eleição. E eles chegaram à conclusão de que, da mesma maneira que o Bolsonaro ficou inelegível em 2022, no dia 7 de setembro, então o Boulos também poderia ficar inelegível. Ou seja, será que o Lula fez isso para tirar o Boulos? Porque, preste atenção, no evento do Bolsonaro, em nenhum momento o Bolsonaro pediu o voto. Em nenhum momento o Bolsonaro disse, vote para mim. O Bolsonaro simplesmente fez uma manifestação, no dia 7, só isso que foi feito. Ainda que ele não tenha dito nada disso, eles julgaram que o Bolsonaro, ele usou dinheiro público e fez essa manifestação para ganhar votos. Um absurdo total. Mas o ponto é que criou-se uma jurisprudência. Imagina, nesse caso, não somente o Lula usou dinheiro, a máquina pública, porque nós estamos falando aí, a Petrobras estava envolvido, etc e tal, ele explicitamente pediu votos para o Boulos. Fazendo do Boulos, nesse caso, se nós tivermos uma justiça, colocar o Boulos como o boi de piranha. O Boulos é aquele sacrificado e aí ele tem um candidato do PT. A pergunta é, o candidato petista ganharia as eleições em São Paulo? É muito difícil de acreditar nisso, mas é uma teoria. Advogados eleitorais consultados pelo Antagonista, nessa quarta-feira, afirmam que o deputado federal Guilherme Boulos pode ter o mandato cassado, caso seja eleito prefeito de São Paulo. E até ficar inelegível por oito anos por suposto abudo de poder político nos atos alusivos do Dia do Trabalhador. Olha isso. Em caráter reservado, eles compararam o pedido de voto explícito de Lula aos atos de 7 de setembro de 2022, na Esplanata do Ministério, cujo beneficiário foi o ex-presidente da República. Jair Bolsonaro foi condenado, em outubro do ano passado, a oito anos de ineligibilidade por ter se beneficiado de um desfile cívico que teve caráter meramente eleitoreiro após TSE acatar duas ações impetradas pelo PDT e União Brasil. Então, aqui você vê esse primeiro ponto. Então, uma das primeiras visões que tem aí, uma das primeiras teorias, é que o Lula, uma cobra, uma serpente, uma pessoa, um traíra total, ele colocou o Boulos na fogueira. E isso iria complicar. Essa é uma das teorias. A teoria número dois, que seria, no caso, a teoria boi de piranha, a teoria número dois é burrice do século. Ou seja, o Lula é um jumento que, tantos anos de política, ele esqueceu que você não pode, ou ele esqueceu que o Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, foi colocado ineligível por menos, por muito menos do que o Lula acabou de fazer. Porque, na minha opinião, o Lula deveria, agora, ser colocado como ineligível e também o Boulos ser colocado como ineligível. Agora, vamos entender. Na minha opinião verdadeira, nem Bolsonaro, nem Lula, nem Boulos deveriam ficar ineligíveis. Na minha opinião, não deveria existir um TSE para tirar o poder do povo. Quem decide quem vai ganhar ou não uma eleição tinha que ser os votos. Mas, infelizmente, a minha vontade não domina o Brasil. Então, o que existe no Brasil é uma jurisprudência. Então, meu ponto é, se colocaram o Bolsonaro ineligível por uma mera reunião com embaixadores e disseram que isso era um abuso do poder, um abuso da máquina pública, e isso blá, 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 nós poderíamos, com muito mais facilidade, provar que o Lula fez muito pior do que o Bolsonaro e Lula também deveria ficar ineligível e também o Boulos. Então, meu ponto é, se nós, o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Ou nós vamos seguir uma regra ou nós não seguimos uma regra. Existe uma jurisprudência? Então, os dois deveriam ficar ineligíveis. Então, a teoria dois é que foi uma burrice do século. Essa burrice monstruosa fez com que, ou fará com que o Alexandre de Moraes agora tenha em suas mãos a chance de colocar o alquimí no jogo. Era aquilo que o Alexandre de Moraes tanto esperava. É aquilo que o sistema tanto esperava. É aquilo que é a jogada de mestre aonde o alquimí já está em aquecimento. Então, o Alexandre de Moraes, que ainda é o presidente do TSE, julga o caso, derruba o Lula, derruba o Boulos e pronto. Bota o alquimí no lugar do Lula e o Boulos não se importa. Ele pode pegar a Tabata, que está tentando entrar ali, e ele teria os três do sistema. Ou seja, preste atenção, você mata dois coelhos com a Paula da Só. Você tira o cara do pessoal, que é um lixo, você tira o Lula, que é um lixo, você coloca o alquimí e você coloca a Tabata. A Tabata provavelmente tem mais chances de ganhar do Nunes do que o Boulos tem, o Lula já está fora, o sistema ganha, porque o propósito de ter colocado o Lula no poder sempre foi esse, colocar o alquimí, e pronto, o sistema venceu. Bolsonaro está de fora, Lula está de fora, o sistema ganhou a briga. Então, essa seria a teoria número dois. E a teoria número três. Nós temos essa matéria aqui, a teoria, a gente pode ainda falar da teoria número dois, que é a... O que vai ser usado nas duas coisas, de toda forma? Essa aqui. Olha aqui. TSE condena Bolsonaro por atos do 7 de setembro de 2022. Por cinco votos contra dois, ministros condenaram o ex-presidente a ineligibilidade e pagamento de multa por atos realizados no Bicentenário da Independência. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, condenou nessa terça-feira, de 31 de outubro de 2023, o ex-presidente Jair Bolsonaro por abuso de poder e uso indivíduo de meios de comunicação durante a comemoração do dia 7 de setembro. Presta atenção. Abuso de poder. O Lula cometeu abuso de poder? Sim. Indevido meios de comunicação. O Lula usou indevidos meios de comunicação para que ele seja caçado? Sim. Olha só isso aqui. Deixa eu mostrar uma coisinha rapidinho pra você. Olha só isso aqui. Deixa eu diminuir isso aqui. Vamos lá. Olha só isso aqui, pessoal. Isso aqui é interessante porque é da Grobo. E quando é da Grobo, é interessante, né? Olha só isso aqui. Por último, eu queria dizer desse cumprido aqui. Leia ali embaixo. Governo apaga das redes transmissão de ato do dia 1º de maio após pedido de voto de Lula a bolos. Como é que a gente leu aqui? Como é que era a mensagem ali? Indevidos. O uso indevido dos meios de comunicação durante a comemoração. Meios. O uso indevido dos meios de comunicação. Por que que o Lula ele retirou do canal oficial o vídeo aonde ele pede o voto? O vídeo é esse aqui. Eu só queria ter pra vocês o seguinte. Esse esse rapaz esse jovem esse jovem ele tá disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele ele tá disputando com o nosso adversário nacional ele tá disputando contra o nosso adversário estadual ele tá disputando contra o nosso adversário municipal. Então ele tá enfrentando três adversários. E por isso eu quero dizer pra vocês ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem o golo para o prefeito de São Paulo da Costa do Rio de Janeiro. E eu vou fazer um apelo cada pessoa que votou no Lula em 89 em 94 em 98 em 2006 em 2010 em 2018 em 2022 Ô Lula 2018 você tava na cadeia Lula você tava na cadeia em 2018 dormindo com a Janja a Janja fazendo visitar íntima tá? Você não tava recebendo voto não tá bom? Tente votar no bolo para o prefeito de São Paulo Isso aqui é interessante porque você vê a Globo dizendo que o Lula apaga das redes transmissões então isso ali é um crime que deixamos claro se houvesse justiça no Brasil se houvesse justiça eu diria que a teoria número 2 seria a teoria por quê? porque é a oportunidade do Alexandre Moraes é a oportunidade do sistema e é a justiça existe uma jurisprudência pra isso derruba os dois derruba os dois e acabou essa brincadeira né derruba os dois e acaba essa brincadeira mas mas vamos a teoria número 3 vamos a teoria 3 qual é a teoria 3 aqui? vamos lá então deixa eu mostrar aqui só pra terminar isso aqui vamos lá e o uso indivíduo dos meios de comunicação durante a comemoração de 7 de setembro data da impedência do Brasil blá 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 ao todo quatro ministros acompanharam o voto do relator ministro Benedito Gonçalves que votou pela condenação do ex-presidente a ineligibilidade além do Bolsonaro o ex-candidato a vice da chapa o general Braga Neto também foi declarado inelegível os dois foram declarados inelegíveis a gente podia declarar os dois inelegível tanto o Lula como o Bônus e acabar com essa brincadeira e nós temos a teoria número 3 a teoria número 3 a teoria número 3 é como eu falei pra você não dá ponto sem nó o Lula ele não é tão burro assim como você pensa o Lula já é a terceira vez que é presidente o Lula entende muito bem de eleição o Lula sabe exatamente o que ele está fazendo ou seja muitas pessoas em São Paulo não sabiam que o Lula estava apoiando o Bônus não estou entrando no mérito ainda de que isso seja bom ou ruim pra ele na minha opinião pessoal saber que o Lula apoia Bônus tira mais votos de Bônus do que agrega votos a Bônus mas o Lula acha que ele ainda tem alguma paixão pelo povo de São Paulo ele acha que o povo de São Paulo gosta dele então pode ser que a estratégia do Lula foi bem simples eu nesse evento eu dou meu apoio ao Bônus eu digo explicitamente que vou votar ao Bônus isso vai fazer com que eu pague uma multa com a miséria e toda a direita toda a esquerda toda a mídia irá publicar em todos os meios de comunicação que eu apoio o Bônus quer dizer é a forma mais fácil de eu fazer uma publicação generalizada aonde tanto a direita quanto a esquerda estarão falando da mesma coisa todos irão saber que eu apoio o Bônus então se houver alguma pessoa que ainda não sabia disso a partir de agora ficarão sabendo é uma campanha maciça para que todos saibam que Lula apoia Bônus o Lula sabe que nós não temos uma justiça o Lula sabe que o TSE realmente não segue uma jurisprudência então ele sabe que ele vai fazer esse crime ele vai cometer esse delito ele vai fazer tudo de errado mas ele botou na balança eles vão me dar uma multa essa multa um valor risório um valor mirreca um valor me churuca e eu consigo fazer uma propaganda de graça em todos os canais de direita de esquerda todos os meios de comunicação estarão falando tudo aquilo que eu gostaria de dizer para todos que eu apoio o Bônus então eu acho que essa teoria 3 ela é muito interessante também que é uma jogada do Lula eu não sei bom a jogada do Lula de conseguir se promover e mostrar todo mundo de que ele apoia o Bônus ela funcionou se essa é a jogada funcionou o mundo todo está falando sobre isso o mundo todo o Brasil inteiro está falando sobre isso tanto a direita quanto a esquerda todo mundo falando aquilo que Lula gostaria que todo mundo falasse agora eu só não sei que se isso será bom para ele isso eu não sei eu não sei se na verdade a população vai votar mais para o Bônus se souberem que o Lula apoia o Bônus eu não sei cara não sei se essa seria uma jogada inteligente seria inteligente fazer com que todo mundo propague essa jogada mas eu não sei se o resultado final de mais pessoas votarem para o Bônus seria alcançado entendeu porque na grande verdade pessoal nós vivemos em um mundo que não é um mundo justo o Brasil não tem injustiça o Brasil é uma piada porque antigamente nós seguimos jurisprudência e você repara que quando o Bolsonaro foi colocado inelegível eles rasgaram jurisprudências a jurisprudência pessoal para quem não sabe é por exemplo é algo que já aconteceu 2 mais 2 igual a 4 então 2 mais 2 é igual a 4 2 mais 2 igual a 4 esse 2 mais 2 é uma jurisprudência ou seja eles chegaram a essa conclusão definitiva então essa conclusão ela sempre se repete porque já existe a equação já existe o resultado desse problema então no mundo onde a justiça existe é assim você quando tem um problema você olha no passado ver a jurisprudência e você vê olha o juiz votou a favor disso ele disse que 2 mais 2 são 4 então agora 2 mais 2 serão 4 você segue aquela lógica só que no Brasil não tinha jurisprudência jurisprudência era totalmente diferente e eles condenaram o Bolsonaro totalmente uma ilegalidade total e lembra quando o Bolsonaro ele ele deu o perdão para o Daniel Silveira o indúdio para o Daniel Silveira nós tínhamos a jurisprudência do próprio Alexandre Moraes dizendo que a Dilma ainda que ele discordava com aquilo ou com aquilo mas a Dilma como presidente ela tinha todo o direito e prerrogativa de dar o perdão a quem ela quisesse aí quando o Bolsonaro deu o perdão eles rasgaram aquilo jogaram no lixo usaram como papel higiênico e não usaram a jurisprudência então não dá pra gente confiar no Brasil então nós temos pessoal nós temos que levar o Brasil ao que o Brasil é o Brasil é uma semi-ditadura então não pense que o Brasil é uma democracia o Brasil não é um país justo então não pensa que o Brasil fará justiça então a gente tem que ver o Brasil como é pra fazer análise do que realmente está acontecendo então Fábio na sua opinião qual vai ser a probabilidade na minha opinião vai ser três não é o que eu quero mas a realidade vai ser essa o Boulos não vai ficar inelegível o Lula não ficará inelegível o Lula poderá pagar uma multa essa multa será uma piada comparado com a publicidade que ele conseguiu com essa com esse crime claro que se fosse alguém da direita seria colocado como inelegível obviamente se você muda as peças e você coloca um Bolsonaro falando com o o Ramagem no Rio de Janeiro aí o Ramagem e o Bolsonaro teriam ficariam inelegíveis por mais não sei quantos anos de tudo isso mas como é o Lula e companhia eu acho que infelizmente vai ser número três vá no comentário diz pra mim qual das duas teorias você acha que vai se concretizar e será a grande verdadeira um o boi de piranha o Lula fez isso pra derrubar o Boulos pra colocar o seu candidato no lugar dele dois a jogada de mestre a burrice do século e o Alexandre de Moraes vai jogar o Lula e o Boulos no lixo pra colocar o Alckmin na presidência e o Alexandre de Moraes feliz da vida com o Alckmin e a Tabata no questão de São Paulo e no estadual ou a teoria três que é a que eu infelizmente escolho não vai dar em absolutamente nada ou seja uma multa ridícula que o Lula vai pagar mas a publicidade dele custaria dez vezes mais do que essa multa ele pesou na balança se eu falar isso vou pagar isso mas se eu for fazer uma propaganda pra alcançar tudo isso eu teria de pagar dez vezes mais então vou cometer um crime eles vão me dar uma multa não me vão caçar não vão caçar o Boulos e a minha palavra ficará durante toda essa semana fazendo publicação pra mim fazendo a política para o Lula Deus abençoe todos vocês tenha um dia maravilhoso eu vejo vocês no próximo vídeo tchau 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 tchau